Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a unicomicose, mais conhecida como micose de unhas. Hoje então vou dar algumas dicas para vocês para poder identificar a micose, ver as características visíveis de uma micose. Vamos falar sobre tratamento e mais para o final do vídeo também vou dar algumas dicas para vocês para poder evitar a micose. Porque já adianto logo agora no início que ninguém está livre de ter micose, todo mundo pode ter. Mas se seguir algumas dicas fáceis no nosso dia a dia, dá para evitar essa micose nas suas unhas. Mas antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like no vídeo logo agora no início para você não esquecer depois que me ajuda muito aqui. E se inscreve no canal também se você ainda não for inscrito. Dando então uma pequena introdução para vocês do que é uma micose de unha. A micose é uma infecção causada por fungos e esses fungos se alimentam da queratina presente nas nossas unhas. E essa infecção pode dar tanto nas unhas das mãos quanto nas unhas dos pés e pode dar também em homens ou mulheres. E as primeiras evidências para poder identificar uma micose ali na sua unha são as evidências da estética, né? Porque como eu disse, esses fungos da micose, eles se alimentam da queratina da nossa unha. Então altera ele toda a estética natural da unha. Então se a unha apresentar manchas amarelas ou brancas, ficar mais grossa, deformada também, pode haver até um descolamento mesmo da unha, uma dor ou uma inflamação no local. Isso tudo podem ser sintomas ali de que sua unha esteja com micose. E se você identificou uma micose aí nas suas unhas, seja nas unhas das mãos ou nas unhas dos pés, não precisa ficar desesperado porque tem tratamento e o tratamento pode ser feito de casa mesmo, de uma forma bem simples até. E esse tratamento é feito através do uso de remédios específicos como, por exemplo, o Luceril Esmalte. O Luceril Esmalte é um antimicótico com aplicação tópica eficaz no tratamento de micose de unha. Esse é o tratamento mais prescrito e vendido no mundo. A Amoralfina presente no Luceril mata os fungos causadores da micose, penetrando na unha e protegendo contra a disseminação. E o Luceril Esmalte, então, ele rende 138 aplicações e o tratamento é feito de uma a duas aplicações semanais. E o tempo de tratamento varia de acordo com o tempo ali do crescimento da unha, porque é necessário usar o Luceril até que sua unha se renove por completo. Então, o tempo de tratamento na unha da mão varia de seis meses e nas unhas dos pés de nove a doze meses. Dentro da embalagem do Luceril, a gente encontra ali todo o material para fazer o tratamento, né? Como 30 lixas, 30 lenços umedecidos e um frasco de vidro com aplicador. Para aplicar o Luceril, então, é bem fácil. Você consegue fazer da sua casa mesmo, sem mistério nenhum. Primeiro, você vai precisar lixar a superfície da sua unha com a lixinha que já vem dentro da embalagem. Não pode estar com esmalte, né? Tem que estar com a unha ali sem nada. Então, você vai lixar a superfície para ajudar a penetração do produto. Depois, você vai precisar limpar ali a superfície da sua unha. Então, para isso, você vai usar o lencinho que também já vem dentro da embalagem, que é um lencinho umedecido. Aí, você vai passar ali por cima da sua unha para poder remover todos os resíduos. E, por fim, você vai aplicar o Luceril esmalte ali por cima da sua unha, de uma a duas vezes por semana, até que toda a unha danificada seja substituída. E você vai precisar também ir cortando a unha danificada conforme sua unha for crescendo. E vocês devem estar se perguntando, então, Nossa, Alice, mas o tratamento demora, né? Porque é o tempo ali da unha crescer. Então, eu vou precisar ficar 9, 12 meses sem usar esmalte de cor, né? Pintar minhas unhas. E a resposta para vocês é não, que é aí que vem a melhor parte. É que com o Luceril esmalte, você consegue, durante o tratamento, pintar suas unhas ali normalmente. Só é preciso, então, aguardar, né? O tempo de secagem. Você vai aplicar o Luceril esmalte ali na sua unha. Vai esperar secar por 10 minutos, que é o tempo ali para o produto penetrar mesmo na sua unha. E depois, você pode pintar suas unhas aí normalmente. E vamos, então, às dicas para poder prevenir micose, né? Porque micose é transmissível. Então, a gente precisa, sim, tomar alguns cuidados ali no nosso dia a dia para poder evitar pegar esses fungos aí, que não deixam a unha nada bonita, né? Então, vamos para as dicas. A primeira dica, então, é relacionada a manicure ou pedicure, né? Se você tem o costume de fazer suas unhas fora de casa, procura saber esse material que está sendo usado ali na sua unha. É um material descartável, como, por exemplo, palitinho e lixa. E se caso você for usar também um alicate, veja se esse alicate é esterilizado, ou melhor ainda, leva o seu de casa mesmo, porque aí só você vai usar e vai correr menos risco assim. Outra coisa também que pode gerar a transmissão dessa micose na sua unha aí é o esmalte. Muita gente não sabe disso, mas você ficar usando esmalte ali que foi usado por muitas outras pessoas pode acabar te contaminando também. Então, o ideal é que você leve seu próprio esmalte também para você pintar suas unhas ali na manicure ou na pedicure e, assim, correr menos risco ainda, né? E como vocês sabem, eu mesma que faço minhas unhas, né? Eu não frequento manicure, mas a minha mãe, ela vai na manicure toda semana e ela já passou por isso que eu acabei de falar com vocês. Ela ia numa manicure que não tinha, assim, os cuidados básicos, assim, de material descartável e tudo mais. Ela usava tudo da manicure e ela acabou pegando fungo, ela acabou pegando micose ali nas unhas dela. Ficou cheia de mancha branca, a unha ficou bem fraca também, quebrava à toa. Então, hoje em dia, ela é bem mais ligada nisso, sabe? Ela toma esses cuidados que eu falei com vocês. Ela só leva esmalte daqui de casa mesmo para usar. Tem o kitzinho dela ali de unha. Então, é muito importante que a gente siga essas dicas aí, principalmente se você for fazer a sua unha na manicure, né? Como eu disse. E é importante também que a gente mantenha sempre as nossas mãos e pés sempre limpos e secos, porque os fungos, eles preferem em locais úmidos. E eu também fiz uma listinha top aí, cheia de dicas para poder evitar micose nas unhas dos pés também. Vou falar aí tudo para vocês agora, então já anota aí essas dicas. Lavar os pés diariamente e secar bem após a lavagem, especialmente ali entre os dedos, né? Que é onde os fungos mais crescem. Usar meias de algodão ou de fibras naturais, pois ajudam a manter os pés secos. Limpar os pisos da casa regularmente para evitar reinfecção ou transmissão para outras pessoas. Escolher sapatos que não façam os pés transpirarem e usar calçados abertos sempre que possível. Evitar meias sintéticas que deixam os pés mais úmidos. Evitar usar o mesmo sapato dois dias seguidos para dar tempo do sapato secar, né? A umidade que fica ali dentro secar. E evitar usar sapato sem meias. Micose, então, é um negócio chato, né? Que mexe com a nossa autoestima ali, porque a unha não fica nada bonita, não fica saudável também. Então é muito importante que a gente tome esses cuidados no nosso dia a dia, porque às vezes a gente pega micose, não sabe nem de onde que vem, então tem que tomar esses cuidados. Eu não tenho micose, mas eu estou sempre me cuidando para não pegar micose de jeito nenhum. Mas caso você já tiver identificado micose aí nas suas unhas, vocês viram que tem tratamento, né? Que o tratamento é fácil até de fazer. Você consegue fazer da sua casa mesmo. E lembra sempre de procurar um dermatologista, né? Para poder ter certeza ali do que você tem nas suas unhas antes de começar o tratamento. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. me contem aqui nos comentários se vocês já tiveram problema com micose ou se estão passando por esse problema. Ou se vocês conhecem alguém também. Se vocês conhecerem, compartilhem esse vídeo com essa pessoa, porque pode ajudar ela, né? Ser útil, ele pegar essas dicas. E se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar o vídeo aqui para mim, deixando o seu like. Se inscreve aqui no canal e me acompanha lá no Instagram também, que estou postando bastante coisa diferente por lá. Então, por hoje é só e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!